Aqui nós vamos falar brevemente e basicamente sobre a construção da órbita. Primeira coisa que nós precisamos reconhecer é a margem orbital. A gente observa que a margem orbital a gente pode dividir em duas linhas, uma linha superolateral e uma linha ínferomedial. A linha superolateral é construída pelo osso frontal, passando aqui pela incisora orbital, e encontra aqui na sutura frontozigomática, importante sutura frontozigomática, o osso zigomático, que aqui embaixo também vai ter uma outra sutura, que é a sutura zigomático maxilar. Então o zigomático faz a construção da margem lateral, o osso frontal da margem superior e o zigomático segue aqui junto com a maxila, formando a margem inferior e continuando aqui com a margem medial. Nas paredes da órbita a gente pode começar reconhecendo a parede superior, que aqui está pintada em azul, o osso frontal, construindo o teto da órbita. A parede lateral da órbita é construída, como a gente vê aqui em vermelho, pelo osso zigomático e mais atrás a asa maior do osso esfenoide. O assoalho da órbita, que é a parede mais frágil da órbita, é formada pela maxila. E a face medial da órbita é construída, aqui na frente, pelo osso lacrimal, atrás do osso lacrimal, o osso etimoide. Observem que as duas órbitas, elas têm as paredes mediais paralelas. E as paredes laterais, elas são inclinadas, formando uma com a outra, um ângulo de 90 graus. Significa, a parede lateral é desviada a 45 graus da parede medial de cada órbita. No fundo da órbita, a gente tem o canal óptico e a fissura orbital superior. A fissura orbital superior, ela fica limitada pela asa menor do osso esfenoide e a asa maior do mesmo osso. A fissura orbital inferior, ela se projeta aqui entre a maxila, embaixo, e acima o osso etimoide e o osso zigomático.